Mano, que intro delicinha, Chilonha! Papai, ver essa intro escutando Pink Floyd tomando um sorvetinho de chá de fita? Meu pau, que delícia! Vídeo de hoje, galerinha, continuando nossa saga aqui de Copa Halloween Trazendo partidas aí que o Zard mandou utilizando esse time de Gus Lord, Cisor Shadow e Forretress Forretress que, na minha opinião, é um dos maiores score breakers dessa Copa Não que ele ganhe de todo mundo, mas ele faz todo mundo dar uma peidada na farofa Principalmente porque muitos times não estão preparados pra ele Tem galera que usa time com, sei lá, Azumarill e Mandibus, Azumarill e Moltres Alguma coisa assim, sempre tem alguma coisa que vai tomar super eficaz pro Forretress Principalmente por causa do ataque dele de troca elétrica Às vezes o cara usa dois águas ainda, Azumarill e Greninja, por exemplo Acontece bastante, a galera não tá preparada pro Pokémon que tem golpes elétricos E ele tem troca elétrica Além da tipagem dele ser a tipagem inseto e metal, igual do Cisor E o que que isso acontece? Faz ele resistir os ataques venenosos Então, tipo, o ataque do Cloddy ele resiste rápido, logicamente Resiste o ataque rápido também do Drapion Resiste os ataques do Gus Lord, né? Do cauda de dragão E ele tem terremoto que consegue dar super eficaz aí Também no Drapion, no Cloddy e várias outras coisas aí Ele também, muitas coisas, muitas coisas, galera O único problema é que ele não bate muito bem em quase ninguém Né? Ele não consegue dar muito dano em ninguém O Zayde tá usando com tiro do espelho e terremoto Ele tá cogitando trocar o tiro do espelho por tumba de rochas Porque esse bait do tiro do espelho nem sempre tá ajudando Nem sempre E outra coisa que ele também tá cogitando trocar no time É o moveset do Cisor Ele tá usando cabeça de ferro em vez de Trailblaze Ele tá cogitando colocar Trailblaze Qual que é a parada? Muitas vezes a galera usando Cisor de safe As pessoas estão respondendo com mandibus Ou com... É... Moutres, alguma coisa assim E você fica sem golpe pra dar se você tá com talho e Trailblaze Porque tudo vai ser resistido Então cabeça de ferro dá um dano neutro E consegue fazer ele melhorar esse match Até porque o cabeça de ferro também dá um dano bem legal ainda Com o stab que ele tem Por ser da mesma tipagem que ele Então nada mais é do que um time com... É... Gush Lord, né? Um dragão e duplo metal atrás Pra ganhar de uma possível fada E é isso Eu separei dois setzinhos aqui que ele me mandou Que ele jogou na live dele E a gente vai comentar aqui esses setzinhos E ver como que esse Fortress vai se sair Você vai ver que todo mundo dá uma peidada pro Fortress Sempre que entra o Fortress a galera peida Vambora Primeira partida aí Gush Lord com Charjabug Qual que é a parada? O Gush Lord dá muito mais dano do que o Charjabug Nossa, o cara botou um castelo Eu nem vi essa partida O Gush Lord dá muito mais dano do que o Charjabug no rápido Mas toma super eficaz pro tesoura Cara, o cara veio de castelo, mano Eu não tava preparado pra ver um castelo Olha a cacetada que o castelo tomou, né? Não tem que estudar nada aí É... Isso aí vai ser poder da terra, né? As costas, desculpa Areias ardentes Nossa, debufou Ataque, que merda Ficou bem ruim essa debufada de ataque O ideal é ele vir com outra coisa e usar a de trocar Eu não sei Eu não lembro O que é isso, mano? Outro castelo? Ah não, esse cara tá de sacanagem Jacaré, mano Crocodile? Galera, essa partida não conta Não tem como O que é isso, irmão? Ah, esse cara tava fazendo graça Charjabug duplo terra E aí a questão é o seguinte, mano Season não serve pra mais nada aí A questão é vir um Guns Lord E terminar de farmar esse Charjabug, né? Aproveitar o dano de rápido Nossa, o Charjabug farmou o Season, irmão O Guns Lord vai ter que gastar dois escudos, velho O Guns Lord vai ter que gastar dois escudos Ah, ele veio de Fortress Pegou o descar... Não, não pegou nada O cara deu descarga É, mano O Fortress Tá vendo? Ele resiste muita coisa Mas ele não tá dando, né? Tá, vê o jacaré O cara nem simuliza desse jacaré Gruxo Meu Deus Tá usando um Pokémon Com ataque de elétrico Contra um de terra Deu o Mihrochote E agora? Porra, tão cool, hein? Tio, dá só Mihrochote Só Tio, toma o Mihrochote Meu Deus, mano Não tem como esse jacaré funcionar De verdade, galera E agora vem de Guns Lord E dá o golpe aí E finaliza O Charjabug Tá vendo que ele tá usando o Guns Lord De brutal, balanço violento E Dragon 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 Dá pra usar vários movesets Galera, vários Ó, Azumarill Ele vai usar o Siso de safe Tá O Prêmio que o Siso é muito papel Mano, qualquer golpe da Azumarill Dá um regaço Esse cara da Azumarill Tá enrolando pra dar o golpe Ele já vai dar um cabeção na cabeça E eu acho que é um bom shield agora Ah não, o cara trocou Botou Sumbly Tá, ele tá farmando Pra chegar em dois Hum, não vai chegar Ele tentou chegar em dois Night Slash Mas ele não vai chegar Ele tá morto já Foda Vai ter que vir de De Guns pra amortecer O problema é o Guns Lord Ele não faz nada com Azumarill Ou seja, vai ficar tudo na cabeça Do Fortress O Fortress vai ter que levar tudo Se abrir a troca Já vem de Fortress farmando já, cara É, ela vai ter vindo Porque vai vir Azumarill agora Ah não God pegou o golpe Pegou um raio congelante Isso foi bom E o Fortress tem que levar tudo, irmão Charja Hum, essa aí não tem como ganhar Ai, não tem como, mano Tem como Não tem como Tá dando golpe resistido E tá tomando neutro Pro, 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 pro Char Pro, pro Char já bug E ainda precisa matar o Azumarill Então, só um milagre Pra ganhar essa partida, mano Essa aí não tem como Essa aí ficou muito ruim O cara encaixou muito bem Azumarill no Guns Lord Guns Lord não tem como voltar No Azumarill, tipo Se não virar o Switch Já era, entendeu Essa Copa acontece muito isso, mano Essa Copa é um pouco RPS sim, galera Acontece você ter um Pokémon Que pega um Counter E acabou Não tem o que fazer Tá abeitando aí Mas já era Vai tomar um Descarga na boca E não tem mais o que fazer Não morreu Mas pode que tá Tá tentando fazer uma graça E o Garra no Azumarill ainda Não tem o que fazer Enfim Vambora Vamos pra próxima Esse aí já acabou Gush no Mandibus Beleza Ele tá com Garra de Dragão Então consegue jogar bem legal Nesse match Bem legal naquelas, né Ganha Mas também não é Uau Que massacre Porque o Garra é um golpe Bem merda Na verdade, galera Bem merda E o Mandibus Comece a ser Tancão Você vai ver Se Garra Faz Cossegas Beleza Acho que ele não tem Por que ele trocar Ele ganha esse match Acho que não tem Por que trocar Ele ganha e sai com um golpe Eu acho Uma coisa assim Tá Ele pode tomar Mais um Aziz Dos Ares, né Dá pra ir pra um Farmedal Acredito eu Vai sair com quase Dois garras de Dragão Ah, não Viu Tem que dar o golpe Senão o Mandibus chegar Deu no CMP Esse match nem é Tão absurdo assim Ganhou Esse é com dois Três rápidos Sei lá Tá Vem o Claude Vou botar o Swing Melhor do que o Garra Galera E aí é aquilo, mano Ele vai vir com o que? Vem de Caesar Tá Caesar é papel Tem que estudar tudo Não toma dano rápido Mas no carregado É um cacete Stone E o cara tá de Charge a Bug Difícil Preciso também dando golpe resistido No Charge a Bug Mas tá com uma vantagem de energia absurda Beleza Foi um bom shield Porque aí ele força o Charge a Bug A dar outro descargo Talvez um tesouro já mate agora Mas aí Foi um bom shield Tá bom Tirou o escudo Buffou Mas acabou E aí tem que vir De Fortress Talvez a Play Seja fazer um Cat Já que os golpes São no mesmo turno Não é um Cat tão difícil Assim Não sei o cara ter paradinha Tá E tá farmando Tá farmando Cara O Fortress é uma Cara É uma fortaleza Olha isso Não tomando nenhum É isso Seria bom ter dado um Cat Só que olha a energia Que ele tá pegando no Fortress Cara Não tem vida Deu o Milho Shot Tem que matar esse Milho Shot Matou Olha ele Sai com o Terremoto Olha o Fortress Olha o Fortress Parece que ele não faz nada Do nada Olha ele Você ainda farmou No Volt Switch Um Pokémon de Terra Parece que ele não faz nada Mas Na hora que vem ele faz Azul Maril Beleza A gente já viu Esse match Cisor de safe E o cara foi Botou um Draper O Draper não ganha Do Cisor O Draper não ganha Do Cisor Foi pra um Bates Safado Mas consegue matar em dois Se ele dá uma cabeça de ferro E o cara toma ali Leva a vida inteira Deixa eu dar um Cateio Bosta Tá vendo O cara não tinha uma resposta boa Pro Fortress Se fosse Fortress lead Ele ia botar o Draper Quando dar dano no rápido Tá Ele tem que virar esse match Dá pra dar final Um Dois Três E já foi O que é isso? Golurk Olha o que o Cisor vai fazer Nessa partida Ele vai cobrar um escudo Do Golurk E vai dar um cacete No Golurk Isso aí é a vida inteira Isso aí é a vida inteira Do Golurk E aí vem de Fortress E mata Azul Maril Olha lá Vai dando dano No Volt City Não tira nada Azul Maril nem tentou Excelente Greninja Olha lá Mais um Esse lead é bom Pro Gasloss também O cara botou Clod O time dele Não tem mais resposta Pra Clod Isso que é foda Ah galera A galera vai perguntar Do Fortress Shadow Cara O Fortress comum Ele aguenta Uns matches Que o Shadow não aguenta Então a galera Tá usando o comum Em vez do Shadow sim Eu acredito que agora Ele pode até botar O Fortress agora No Clod Porque ele vai dar Um terremoto Já mata Viu Não tem porque usar O Shadow Tá vendo Aguenta muito bem Se tomar o terremoto Não morre Eu acho Tá Não tem certeza Se morre Com esse terremoto O cara Meteu um bait Safado Agora talvez morra Agora morre Agora morre Voltou Greninja Viu Viu Ele bate bem fofinho Bem fofinho Olha o Volt Switch Tirando nada Num Greninja Super eficaz Deu um bait Bem de vagabundo O cara matou no peito Não tem porque chudar Mas aí vem de Guns Lord Tá bem controlado Essa partida O cara tem o que? O Wizen Acabou o Massacre O Caesar vai arregaçar Isso aí Não precisa chudar isso Brotar o Swing Balança fofinho O cara nem é tão Mano O Caesar é muito papel Também mano Que isso Olha quanto que o Caesar Toma Caralho O Caesar Toma muito Irmão Dá pra farmar bem Matando o Talio Beleza Mas também o cacete Que o Caesar dá E Projeto Como é que é o nome? Bullet punch Soco projétil Golpe do Caesar Não é um golpe bom também Não é um golpe bom Já era Bufou Que droga hein Perdeu Já acabou o primeiro set Perdeu um bounce A toa hein Acabou o primeiro set Fez 4-1 Nesse set Bora resgatou aí E vamos pro outro set Que eu selecionei Vambora Guns no Golurk Cara Esse match Não é tão bom assim Porque os dois Estão se dando Dando neutro Você tá vendo? Os dois se dão Dando neutro Ninguém tá dando Superficaz em ninguém Ele foi Você foi garoto aí De ter dado Esse brutal Você podia ter dado Garra de dragão Que já matava Aí ó Dava o garra No dracon E agora Vai vim de que? Preciso Tá Cara Os caras tão beitando Uns beites Que eu nunca vi Na minha vida Tá O cara deu Outro aquateio Não precisa estudar agora Você sabe que aquateio Não vai tirar muito Dá pra farmar bem Pra ser com energia Contra o Golurk Tá Foda que tu vai dar Ih o cara veio de Claude Nossa Te ajudou demais Olha isso O cara veio de Claude Mano Não vai farmar nunca Esse Cils Vai tomar no cacete Trocou Tentou pegar um golpe Aí no Fortress Vai ter que tomar Porque tem que ter energia Pra dar um golpe no Golurk Tem que matar o Golurk O mais rápido possível Porque ele dá muito dano Tá Já deu um Teemoto Já vai agarrar Arregaçar esse Claude E aí vai dar um tiro no espelho No Golurk Ah não precisa Vai pro farm down Não precisa Vai farmar o Golurk Shadow Punch Acabou Cilsa farmou God Vambora Guss Lord No Guss Lord Não é ruim Usar de perder esse Magic Ele consegue farmar de Siso Pegar uma vantagem de energia Pode ser legal E o cara botou o que? O Ormada Nossa O Ormada É tudo resistido É tudo resistido É tudo resistido O cara deixou morrer O cara deixou morrer Bufou Tá bufado É contigo mesmo Se Shildo no Shildo Aproveitou que o Siso tá bufado E vai cobrar um escudo do próximo E a Claude Nossa E eu dava Night Eu gostei dessa play do Night Porque Com essa play do Night Você força o cara Dá energia em você Tá vendo? Bufou de novo Caralho Forçou o Claude Dá o carregado Stonehead E aí A play é Fortress Sertão Cudo Como eu já falei Vai ter que acertar Dois terremotos aí Vai ter que aguentar Dois terremotos Vamos ver isso aí É essa play que eu quero ver Ele aguenta dois? Lembrando que tem alguma coisa Viva O que que tá vivo lá? Nossa Mas dá pra matar No tiro do espelho Ah O cara veio de Ghost Lord Tentou pegar o golpe Contagem totalmente errada Deu um rápido Deu o tiro do espelho É mano É o Fortress Ih tá vivo Vamos ver se tem remoto Ah Agora o terremoto Deve matar né Porque Stone não mata Viu? Tem que ser o Fortress comum Pra aguentar essas porradas O bicho é uma fortaleza mesmo Pão Goro Fudeu Fudeu Pão Goro Arregaça o time Eu já joguei esse match De season contra Pão Goro E é um absurdo Ele não precisa Close Combat Ele não precisa Close Combat Chutar ele Arregaça E o cara deu Chudou Nesse aqui Era um confronto Que seria bom Ele ter o Thrill Blaze Eu acho Tá E aí E aí Olha isso Preciso dele de ver bom hein galera Preciso de ver bom hein Tá Veio de Guns Lord E qual que é a parada? O Pangoro irmão Não aguenta nada O Guns Lord Sendo com energia O Pangoro vai Chudar um E vai tomar o segundo Entendeu? E é só estudar O Close Combat Ó o Pangoro É só estudar Um Close Combat Você vai chegar Em dois Garros Dragão Agora não Agora você pode Dar Farm Down Entendeu? Ele vai dar Close Combat Você deu Farm Down Acabou Tchau Pão Goro E o cara Veio com Grimer Beleza Ficou brutalzinho E aí Qual que é a play? Espera o Grimer Tacar É Tacar energia Dá Dá o golpe logo Isso Deu golpe Fend Fortress E aí que tá irmão Aí que tá Terremoto meu parceiro Só terremotar o Grimer O Grimer nem deu carregado Só dá um terremotão Move Set do Fortress Encaixa muito bem nessa copa Muito bem Vamos embora Gus contra Azumarill A gente já viu isso um milhão de vezes Tem que botar o Sizzle de safe Vamos ver qual vai ser a resposta do cara E a resposta foi Runérigos Interessante Runérigos Porque o Runérigos Chega no Brotalsing Bem rápido É sempre cinco Não é quatro É quatro É isso Não é cinco Sei lá É cinco É cinco É cinco Quatro Cinco Talvez Porque tem residual Ó o Sizzle dando trabalho Beleza E aí qual a parada Você viu o cara tem dois águas O cara tá com dois águas Água na frente e água atrás Imagina o Fortress Imagina o Fortress Ó lá O que você vai vendo Ele bate tão fofinho Tão fofinho Tão fofinho Por que ele não deu jogo duro Esse jumento do outro lado Hein Que jumento Irmão Cara Dá dois rápidos Dá um mirror Eu tranquilamente Daria dois rápidos E um mirror Foi pro terremoto Eu não sei Enfim Voltou o que eu fiz Já arregaçou o que eu fiz Tá sem vida nenhuma Vem de guns E finaliza isso aí CMP Que o Fist Vai pro 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 O Fist é legalzinho De usar com esse moveset Em aquateio Raio congelante Interessante Que o Fist Com esse moveset Interessantíssimo Poder tá fazendo um vídeo De que o Fist Malamar Contra Guslord Cara Esse match Eu prefiro Ser o Guslord Porque você estuda o super power E você fica no total controle Da partida Porque ele não dá dano nenhum Rápido Beleza Seu do super power E acabou O segundo não vai tirar muito Ele tentou trocar O Daria tentou pegar o super power No 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 Fortress Mas Não conseguiu não Mas ele tentou Ele tentou Eu li E saiu com energia E o cara veio de pão-gouro Fudeu Aí Fudeu Agora Fudeu Porque ficou numa situação Que o pão-gouro Tá com vantagem de escudo E vai ter vantagem de energia E você não tem nada Que amorteça o pão-gouro Ai Qual situação seria boa aí Situação boa seria Sei lá Um tochapex Um azul mario Alguma coisa que amorteça Amorteça o pão-gouro Essa energia E não tem Eu acho que tem que vir de Fortress Pra você shieldar o Close Combat Ou tomar no peito Também E o último do cara É Claude Dar o Terremoto Tem que acertar um Terremoto E botar o Scissor Mas tá uma situação muito ruim Fudeu Porque o Terremoto É o que dá mais dano aí Você precisa acertar um Terremoto Então com a parada Tem que estudar pra dar um Terremoto Infelizmente Só que agora Ficou uma situação bem merda Porque Tu vai vir com o Scissor Sem escudo, irmão Pode botar Pode botar Tem que ver Quanto de energia tem um pão-gouro Porque se o pão-gouro tiver energia Ele snipe o Scissor E acabou Né? Cacete, irmão O pão-gouro vai dar cacete em tudo Toma um E vai dar um cacete Ainda no Fortress Lagou, lagou Toma, acabou É, terminou tomando um cacete De um pão-gouro, hein Meu parceiro De um pandinha Mas vocês viram como que o Fortress Ele encaixa e faz a galera peidar, irmão Ele resiste aos ataques venenosos Ele dá super eficaz nos venenos Ganha dos águas Ganha dos voadores Mas é aquilo Não ganha muito forte de ninguém Mas de tudo ele consegue trocar nessa copa Se você é uma pessoa que consegue Gerenciar bem as suas energias E essa noção de dano Ele é um Pokémon muito interessante O Zad falou da mudança do moveset Que ele tá cogitando Tirar o tiro no espelho E botar o tumba de rochas E a mudança no siso, né Depois a gente vê aí O que vai acontecer Quando ele fizer isso Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu, muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau